Olá, o Brasil em Pauta está no ar. Com uma demanda cada vez maior por conectividade e pelo uso das novas tecnologias na saúde pública, o Ministério da Saúde criou em janeiro deste ano a Secretaria de Informação e Saúde Digital, exatamente para formular e coordenar as políticas públicas orientadoras neste segmento. E quem comanda esse desafio é a secretária Ana Estela Haddad, Odonto-pediatra, ela é professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, com mais de 16 anos de experiência em gestão pública. Já fez parte dos Ministérios da Saúde e da Educação entre 2003 e 2012. Foi coautora do ProUni e idealizadora do programa Telesaúde Brasil Redes, criado em 2007 e premiado pela Organização Pan-Americana de Saúde OPAS, em 2014, um programa precursor no uso de tecnologias aplicadas à saúde. Obrigado, secretária, por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta. Muito obrigada, César. Eu que agradeço a oportunidade. Secretária, eu comecei te apresentando e falando que a senhora assumiu um desafio, porque o nosso Sistema Único de Saúde, com quase 33 anos de existência, é considerado o maior sistema público de saúde do mundo. Então, digitalizar um sistema desses, num país continental como o Brasil, é de fato um desafio, não é? Você tem toda a razão. E, certamente, a gente não enfrenta esse desafio sozinhos, né? O SUS, ele tem essa natureza, essa característica de ser tripartite. A gente, ele se compõe do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde e, como uma federação, temos essa independência dos entes federados. Mas, certamente, o Ministério da Saúde tem um papel coordenador desse processo, né? E as normas, os princípios, as diretrizes devem ser estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E a criação dessa secretaria, sim, de fato, traz um desafio grande, que é avançar nessa transformação digital que está em curso, que começou, que foi acelerada no processo da pandemia, mas que, durante essa aceleração, não pôde ter tempo para ser bem planejada, né? Então, certamente, nós temos aí tarefas importantes de organizar melhor, de integrar e de estabelecer parâmetros e padrões para as melhores práticas nessa transformação digital. Qual é o cenário hoje, no Brasil, nessa questão da saúde digital? E como é que a gente está em relação ao mundo? Olha, a gente tem alguns estados, alguns municípios que avançaram muito na transformação digital, né? Eu vou citar um exemplo de Curitiba, que veio trabalhando a informatização dos seus sistemas já desde a década de 90 e foi avançando gradualmente. Quando chegou a pandemia, eles implementaram ações de telesaúde e, como já tinham o prontuário eletrônico, puderam fazer isso de uma maneira integrada, né? Eles avançaram bastante. Recife também, eles, a partir da saúde na pandemia, acho que é Minha Saúde Conectada, se eu não me engano o nome do programa, mas eles começaram esse processo de interação com o cidadão de forma digital durante a pandemia pelo processo de vacinação e hoje já expandiram isso para várias outras áreas de governo e, com o mesmo aplicativo, o cidadão tem acesso a quase todos os serviços públicos, né? Que a cidade oferece, que a prefeitura oferece. A Bahia também já avançou bastante. Agora, nós temos um desafio muito grande, por exemplo, com o subsistema de saúde indígena, que a gente também quer trabalhar no processo de oferecer as facilidades que a saúde digital pode trazer. Pois é, o processo de digitalização da saúde, de uma forma geral, foi acelerado, né? Pela questão da pandemia de 2019, de Covid-19, né? Só que nem todo mundo teve condição de avançar como planejado e de forma organizada, né? Fazer essa modernização com mais organização daqui para frente é a meta principal? Certamente, né? A gente pensa, quando a gente pensa a saúde digital no SUS, a gente pensa dentro daquilo que são os princípios e diretrizes do sistema, que é a inclusão, que é acesso a todos, um acesso universal, um acesso para todos, reduzindo as inequidades, né? Buscando verificar quem está numa situação de maior vulnerabilidade para ser atendido primeiro, para ser bem atendido, para que todos possam ter acesso às ações de saúde. E a saúde digital, ela vem nesse sentido, de melhorar e ampliar o acesso, de democratizar o acesso, também de nós termos uma melhor disseminação de informações estratégicas para que a população possa ter autonomia na sua tomada de decisão, tomar as melhores decisões em relação à sua saúde. E o mesmo vale para os profissionais de saúde e para os gestores. Se a gente consegue construir a partir de sistemas informatizados integrados, melhores informações, todos podem tomar melhores decisões. Melhores decisões de gestão, melhores decisões para o processo de cuidado clínico do paciente e o próprio paciente em relação à sua própria saúde. E para onde estão sendo direcionadas as prioridades no que diz respeito a esse uso de tecnologia da saúde no momento? Olha, eu vou citar alguns exemplos, porque a ideia é que a gente possa trabalhar esse processo em todas as políticas e ações prioritárias do Ministério, né? Então, uma delas, certamente, a atenção básica, a atenção primária à saúde. Hoje a gente já tem uma grande porcentagem das unidades básicas de saúde informatizadas e também com prontuário eletrônico, mas nós não temos ainda uma total integração dos sistemas de informação. Isso está em processo. Nesse momento também, a atenção especializada tem um programa prioritário de redução das filas. Então, um trabalho que a gente fez com a Secretaria de Atenção Especializada, o DataSus, foi estabelecer um conjunto mínimo de dados de envio das informações para que o sistema de regulação possa receber informações padronizadas das cidades, dos estados, e nós termos o conhecimento, por exemplo, de qual é a fila, para a gente poder fazer a gestão dessa fila. A saúde indígena também é uma área prioritária. Acabou de ser lançado o Farmácia Popular, então nós tivemos que, para lançar o Farmácia Popular, com algumas inovações, como, por exemplo, as pessoas que são usuários do Bolsa Família terem acesso ao Farmácia Popular, houve um processo de integração do Cade SUS com o Cade Único, para que isso pudesse acontecer. Então, tem alguns trabalhos que são trabalhos de base, que vão sendo constituídos e vão permitindo que o benefício, ou novos benefícios, cheguem aos cidadãos. E com essa integração dos sistemas, é esperado, naturalmente, que haja aí uma maior facilidade de identificar as principais demandas de saúde pública. Exatamente. Quando a gente tem a informação, a gente pode identificar melhor as necessidades e trabalhar as políticas públicas para atender melhor a população. Hoje, a gente tem pelo menos 70% das UBSs com conexão à internet. É isso mesmo? Parece um número bastante alto. Perfeito. Isso gira em torno, entre 70% e 80%, alguma coisa nessa faixa. A gente hoje está com o trabalho de mapear isso com um pouquinho mais de precisão. A gente tem dados, tem informações, às vezes elas precisam ser atualizadas, mas é mais ou menos isso. Nós temos aí em torno de mil e poucas unidades básicas de saúde, em que a gente precisa fortalecer e melhorar o processo de conectividade. E temos cerca de 400 unidades básicas de saúde, em que não é possível a conectividade por terra. Então, a gente vai precisar encontrar mecanismos alternativos para buscar conectividade. E a gente tem trabalhado isso não só no âmbito do Ministério da Saúde. Nós temos uma interface com outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério das Comunicações, que tem ações, por exemplo, da Anatel e também do FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Hoje, a gente tem alguns projetos e programas no FUST. Hoje, já tem um para universalizar a conectividade nas escolas. E nós estamos trabalhando para que, pelo menos, sabendo que mais ou menos 87% das unidades básicas de saúde estão a, pelo menos, no máximo, um quilômetro de distância de uma escola. Então, se a gente puder também aliar esses esforços, no sentido de, vamos dizer, maximizar o aproveitamento dos mesmos recursos. Então, vamos fazer conectividade nas escolas, vamos tentar estender para as unidades básicas de saúde que estão nas proximidades das escolas. Em termos de tempo, existe um prazo determinado para fazer a integração dos sistemas e essa questão da conectividade? A gente está procurando caminhar em paralelo com as políticas prioritárias. A cada vez que uma política prioritária vai sendo estabelecida, a gente vai trabalhando junto para fazer isso acontecer. É difícil estabelecer prazos pelo tamanho, pela complexidade e porque são ações que dependem de vários atores atuando simultaneamente. Mas a gente, quer dizer, existe uma pressa e a ministra estabeleceu uma prioridade para o processo de transformação digital. Então, a gente deve seguir isso da melhor maneira possível e o quanto antes. Perfeito. Secretária, nós vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta já já aqui com o programa Brasil em Pauta. Já estamos de volta com o Brasil em Pauta para falar sobre saúde digital. E quem conversa comigo é a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad. Secretária, a gente falou no início do programa sobre essa questão da diferenciação das regiões do Brasil com relação ao avanço na adoção de tecnologia na saúde pública. E a senhora fez referência à questão da saúde indígena, que é uma prioridade nesse momento. Certamente, Seixas. Tem dois aspectos em relação à saúde indígena, aliás, alguns aspectos que a tornam prioritária. Um dos aspectos é que o subsistema de saúde indígena, ele é um sistema que é responsabilidade direta do Ministério da Saúde. Nós temos a Secretaria Especial de Atenção Indígena, que cuida e é responsável por esse subsistema. Nós tivemos, a ministra Nízia Trindade teve recentemente na Assembleia Mundial da Saúde e liderou um processo que foi aprovado na Assembleia Mundial da Saúde, uma resolução que estabelece prioridade para a saúde indígena, nos sistemas de saúde em geral. Então, é interessante que o Brasil possa dar esse exemplo. E como nós estamos ainda enfrentando a situação de emergência sanitária que acometeu a região Yanobami em Roraima, essa, por exemplo, é uma das regiões que a gente vai estar planejando e estar trabalhando com prioridade, tanto para a estruturação da rede de atenção e junto com a rede de atenção, também cuidar do processo de digitalização, de tele-saúde, de informatização dos sistemas, para que a gente possa ter uma melhor performance da rede de atenção. Certo. No primeiro bloco, a gente falou também da conexão, né? OBSs, 70%, 80% já conectadas com a internet. Mas, muitas vezes, o usuário é que não tem acesso à internet, a essa conexão. Essa também é uma preocupação? Muito bem lembrado, Seixas. É verdade. A gente, às vezes, se preocupa em conectar as unidades, os serviços de saúde, mas para a gente chegar ao cidadão, ele também precisa estar conectado, né? Então, muitas vezes, as pessoas hoje já têm acesso ao aparelho celular, mas, às vezes, têm pacotes de dados, por exemplo, limitados, né? A gente tem mais de um celular por pessoa no país, né? Tem mais celulares do que a população, né? Mas a gente tem a questão, nem sempre todos estão conectados e a limitação de conectividade por pacote de dados. Então, certamente, a interface com as operadoras faz parte, está no nosso radar, né? No sentido, por exemplo, de informações de utilidade pública, de ações de saúde, a gente poder trabalhar, quem sabe, até por fora dos pacotes de dados para que a população possa ter esse acesso, né? Então, isso também é uma coisa que está sendo estudada e que a gente tem a intenção de atuar nessa direção. Hoje, quando a gente fala do usuário acessando o sistema, a gente está falando principalmente do ConectSUS, né? Exatamente. O ConectSUS é a nossa interface hoje com a população, né? Com o cidadão, onde ele armazena as suas informações de saúde e onde também a gente pode se comunicar, por exemplo, a gente tem procurado levar informações úteis sobre saúde através do ConectSUS, podemos divulgar também números como o Disque 100, para poder, às vezes, fazer denúncias ou situações de violência que podem acontecer e todas essas informações, elas são divulgadas também pelo ConectSUS. Nessa questão da conexão, a Secretaria, naturalmente, conta com o apoio de outros órgãos do Governo Federal. O Ministério das Comunicações, a senhora já citou, o SERP, alguma coisa por aí? Certamente. A gente procura ter parcerias com o Ministério das Comunicações, com o SERP, o Data Preve, outros órgãos também, como, por exemplo, o Ministério da Justiça, onde está a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a questão de proteção de dados na área da saúde é uma questão importante. Na Secretaria de Comunicação, uma nova secretaria que foi criada, que é a Secretaria de Políticas Digitais, que trabalha, por exemplo, os aspectos relacionados às redes sociais. E hoje a gente tem um trabalho, por exemplo, relacionado à infância, às crianças e adolescentes e o tempo de tela. Então, a gente poder controlar um pouco mais, fazer com que a criança, de forma saudável e favorável ao seu desenvolvimento, não fique tanto tempo só nas telas, mas possa praticar esportes, possa ler livros, possa fazer outras atividades que são muito importantes para o seu desenvolvimento e para a sua saúde. Por falar em dados, a Rede Nacional de Dados em Saúde tem mostrado bons resultados, resultados consistentes? Certamente, a Rede Nacional de Dados em Saúde é um modelo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde para a gente poder promover o que se denomina interoperabilidade, ou seja, buscar uma integração dos bancos, dos diferentes bancos de dados, dos diferentes sistemas de informação do SUS, de tal forma que a gente possa disponibilizar para o cidadão, para os profissionais, para os gestores, as informações processadas com base nos dados disponíveis. Então, ele faz essa integração e procura trabalhar com tecnologias recentes e modernas para poder fazer essa disponibilização das informações e dos dados. Secretária, muita gente fala do telesaúde, principalmente em função da pandemia, que foi muito utilizado, vamos dizer assim, e muita gente fala como uma novidade recente no SUS, mas muitos países do mundo, inclusive notadamente na Europa, aprendem muito com esse sistema. O que pode ser destacado nessa área? Interessante isso que você traz, Seixas, porque de fato a telesaúde já tem algumas décadas aí em que ela é usada em diferentes países, inclusive no Brasil. No Brasil, 2006, 2007, ela começou a ser utilizada no SUS, inclusive começou de forma mais importante no SUS, aplicada a atenção básica. Naquele momento, a gente não fazia e não era permitido pelo Conselho Federal de Medicina, por exemplo, se fazer a teleconsulta, o atendimento diretamente ao paciente. Então, no Brasil, quando a telesaúde começou, o que se fazia era a troca de opiniões, a segunda opinião entre diferentes profissionais. A distância, por exemplo, quando a gente não tem, a gente atua na atenção primária e precisa encaminhar um grande número de pacientes para uma atenção especializada, vamos dizer, por exemplo, uma fila para atendimento em dermatologia. Então, se você tiver um dermatologista à distância, dando uma segunda opinião para diferentes casos, você pode estabelecer quais que realmente precisam ser encaminhados para a especialidade, quais que com essa orientação do especialista podem ser resolvidos ali mesmo na unidade básica de saúde. Então, você reduz a fila, você melhora o atendimento, você ajuda o profissional da atenção primária responder a mais casos com mais autonomia e qualificar o encaminhamento para a especialidade também. Então, a rede toda funciona melhor, todos acabam tendo um melhor acesso, mais acesso e você com isso faz uma formação continuada também do profissional com relação a mais casos que ele pode resolver com autonomia. Então, isso já era feito, a gente aprendeu muito no Brasil fazendo isso e ampliando esse tipo de atendimento e as plataformas que foram sendo desenvolvidas também, de certa maneira, trouxeram aprendizado, trouxeram caminhos que hoje estão sendo melhor aproveitados a partir da pandemia, quando então a telesaúde ampliou-se e a gente passou a poder atender também por meio das teleconsultas, ou seja, atender diretamente o paciente à distância. E é importante que os novos profissionais já saiam na sua formação para trabalhar num ambiente de saúde digital com essa consciência, com esse contato. Como é que vocês estão lidando com essa questão aí da formação desse profissional? É muito importante essa questão que você coloca, Seixas, que é a gente tentar levar agora, desde a formação na graduação, esse componente da saúde digital, não só em termos teóricos, mas também da vivência dos alunos, da vivência dos estudantes da área da saúde, desde o seu processo de formação em relação à telesaúde. Nós temos apoiado algumas pesquisas que estão sendo feitas por algumas universidades, a UFMG, algumas outras universidades têm trabalhado com pesquisas, para que a gente possa verificar hoje quais universidades, quais cursos já estão oferecendo esse tipo de formação, né? E para que a gente possa fomentar e promover, trazer diretrizes também para essa formação, para que os cursos cada vez mais incorporem e os profissionais saiam mais preparados para fazer isso da melhor forma, com segurança e dentro das melhores práticas. Perfeito. Vocês iniciaram recentemente com a Organização Pan-Americana de Saúde nos Estados Unidos, um projeto de cooperação técnica, né? Para o Brasil, talvez, se tornar uma espécie de exemplo de centro colaborador em saúde digital, né? Qual é a intenção desse acordo? Olha, a Organização Pan-Americana da Saúde, presente nos países da América Latina e também das Américas no geral, como braço da Organização Mundial da Saúde, ela procura promover e fomentar, identificar boas práticas e fazer com que haja uma troca de experiência entre os diferentes países, né? E o Ministério da Saúde do Brasil, ele é, sempre teve essa, tem essa colaboração com a OPAS em uma série de políticas e no caso específico da saúde digital, o que a Organização Pan-Americana da Saúde identifica é que o Brasil saiu na frente, de certa maneira, está sendo pioneiro na criação de uma área dedicada à saúde digital dentro da estrutura prioritária do organograma do Ministério. Então, existe uma motivação e uma disposição grande da Organização Pan-Americana da Saúde de nos apoiar e de estabelecer uma cooperação técnica no sentido de que aquilo que a gente vai construindo possa servir de modelo e de exemplo para que outros países também tomem esse caminho, o que aumenta a nossa responsabilidade, né, Seixas, para dentro do país e para fora, né, em função dessa expectativa, né? Perfeito. Bom, quando a gente fala de conectividade, a gente não pode deixar de fora um tema muito importante que é a segurança da informação, né? Como é que pode se garantir a proteção de dados pessoais dos usuários, por exemplo, ao mesmo tempo que é preciso disseminar várias informações importantes e estratégicas? Exatamente. Do mesmo jeito que a gente deve promover uma política de dados abertos, dados abertos porque os dados podem gerar pesquisas e informações para a gente melhorar a saúde pública, por exemplo, prever novas emergências sanitárias, como foi o caso da pandemia, porque se a gente puder prever, a gente pode se preparar melhor, se programar e prevenir mais, maiores repercussões e efeitos que podem levar até ao número de mortes que a gente teve na pandemia, né? Então, dados abertos é uma coisa importante. Ao mesmo tempo, nós temos uma boa legislação já estabelecida no Brasil com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de 2018, que passou a ter vigência em 2020, mas que nós precisamos também, ao mesmo tempo, trabalhar e fortalecer a sua jurisprudência no sentido de criar mais situações e reflexões e de normas, até no que a gente chama de normas infralegais, que possam considerar especificamente as situações de saúde e os dados sensíveis, né? Porque os dados de saúde são dados sensíveis, dados que podem ser usados para discriminar pessoas, para... então nós precisamos ter todo esse cuidado com relação à proteção dos dados pessoais e dos dados de saúde. Então, temos o suporte da LGPD e também precisamos... a secretaria tem essa missão de avançar nessa compreensão, nessa cultura e de promover maior literacia da população, dos profissionais, para que a gente tenha todos os cuidados e as melhores práticas em relação a isso. Para finalizar, secretária, quais são os próximos passos? A secretaria tem algum projeto a ser lançado em breve? Sim, nós temos... acho que eu citaria duas ações que nós estamos agora preparando. Uma delas é um seminário que nós vamos fazer agora em agosto, onde a gente vai ter uma espécie de mostra de experiências bem-sucedidas. Nós vamos abrir um período anterior ao seminário, estamos finalizando o desenvolvimento da plataforma, onde estados e municípios vão poder cadastrar as suas experiências de saúde digital, para que a gente conheça hoje com mais clareza, hoje, tudo o que o Brasil está fazendo no setor público e no SUS em relação à saúde digital. Vamos identificar as melhores experiências e poder fazer com que haja uma troca e uma maior disseminação das melhores práticas. E uma outra ação que está em preparação é o lançamento de um grande programa, que é o SUS Digital Brasil, e esse programa, que vai ter múltiplas estratégias, tem justamente essa missão, que é a missão da secretaria, de que a gente possa fazer com que o SUS como um todo avance cada vez mais na transformação digital, voltada para a melhoria das condições de saúde da população, para democratizar o acesso, para que a gente tenha melhor saúde para todos. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Brasil em Pauta, secretária. Muito obrigada, Seixas. Um prazer estar com você, com os ouvintes, e que a gente possa ter novas oportunidades e seguir conversando sobre esse tema e sobre o SUS. Muito obrigado. O Brasil em Pauta recebeu no programa de hoje a secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar nossas redes sociais. E o Brasil continua em pauta na TV Brasil. Continue com a gente. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí